O propósito é aprofundar o debate sobre democracia, direitos humanos e o respeito à diversidade em todos os campos do saber. Assim vai ser o Arquimemória 6, encontro internacional sobre preservação do patrimônio edificado, organizado em conjunto pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, por intermédio do Departamento da Bahia e pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia. Encontro que vai ser realizado entre os dias 5 e 8 de novembro em Salvador. Nesta sexta edição, o tema é Democracia, Diversidade e Reconstrução. A gente fala mais sobre o assunto, sobre este evento, conversando agora com a coordenadora do Arquimemória 6, a arquiteta Laís Matos, conosco aqui no Iça Bahia. É um prazer recebê-la. Seja bem-vinda. Bom dia, Laís. Bom dia, gente. Bom dia, Jefferson e Ernesto. Muito obrigada aí por escutar a gente, por receber a gente. Prazer todo nosso. É um prazer enorme estar por aqui. Ah, que bom. Seja muito bem-vinda. Estou vendo aqui, tema Democracia, Diversidade e Reconstrução. Aí eu quero te perguntar, Laís, quais desafios específicos o evento pretende enfrentar para promover a preservação do patrimônio de forma inclusiva e democrática? Então, né, na verdade, o Arquimemória 6, ele é o maior encontro que a gente tem aqui no Brasil, dentro da temática do patrimônio cultural, né? Nossa história é longa, a gente está na sexta edição agora, as quatro últimas aqui em Salvador, né? As duas primeiras em São Paulo e Belo Horizonte, e a gente da comissão organizadora ficou se perguntando qual seria o tema que a gente traria nessa edição, sendo que o último foi em 2017, né? Quais são os temas que estão aí na sociedade, o que está inquietando a gente? E surge, então, esse tema, né, da democracia, da diversidade e da reconstrução, por conta de uma resultante mesmo, né? A gente entende que o patrimônio, ele é uma resultante social e política, né? É um campo que está ligado às memórias sociais, e a gestão do patrimônio, ela também precisa ser social. Então, a gente entende que nos últimos tempos, né, a gente tem enfrentado crescentes ameaças à democracia, às instituições e aos direitos humanos, e é por isso, né, por conta dessa ascensão da extrema direita ao poder, que a gente traz, do ponto de vista crítico, diversos temas ligados a essa questão da democracia, da diversidade e da reconstrução, né, do país e não só do Brasil, né, do ponto de vista mundial também. Porque esse é um movimento mundial e que a gente que está dentro da universidade e dentro do Instituto de Arquitetos do Brasil, a gente entende que é o nosso papel enquanto arquiteto questionar mesmo. É, e eu estou vendo que vocês fazem uma associação entre memória, democracia e diversidade, né, está bem aí no, 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 digamos, no cerne desse Arquimemória 6, é um encontro que tem a pretensão de sugerir práticas ou políticas específicas para que essas ideias resultem em ações no campo da arquitetura, no campo do urbanismo, Laís? Com certeza, com certeza, gente, eu acho que cabe destacar, né, que teremos uma grande discussão, por exemplo, sobre a diáspora negra, né, e o pensamento sobre qual é a contribuição dos foros da diáspora negra para a construção do patrimônio edificado no Brasil, né, então, a gente dentro do patrimônio entende que precisamos dar voz a esses movimentos, né, então, teremos várias conferências que terão como palco essas discussões, trazendo profissionais internacionais, né, pesquisadores e nacionais. Então, a gente vai ter discussões, por exemplo, como os lugares e nós da memória, né, o nosso diretor da faculdade de arquitetura daqui da UF, ele é um grande pesquisador, o professor Fábio Velami, dentro da área da diáspora africana. E aí, a gente vai ter, por exemplo, o IFAM, né, com algumas mesas discutindo mesmo as novas perspectivas do patrimônio cultural, incluindo, como incluir, por exemplo, os terreiros e os quilombos, né, dentro dessa discussão da proteção, da memória, do lugar de fala, das políticas nacionais de preservação desse patrimônio cultural, porque a gente entende que, hoje, dentro do patrimônio, né, a gente entende que os quilombos e os terreiros, eles também precisam, né, ser preservados, então, a gente, é uma discussão muito nova, que a gente vai ter vários olhares aí, para trazer à tona, né, acho que é importante. Inclusive, representantes dos movimentos também estarão por lá. Você está falando dessa importância da preservação dos terreiros de Candomblé, por exemplo, só como exemplo, mas outros exemplos de práticas ou políticas concretas que esse encontro pode vir a sugerir, para que resultem ações exatamente na área da arquitetura, do urbanismo, o que mais você poderia dar de exemplo para a gente, Laís? Bom, a gente, é, trazendo, por exemplo, para a questão da democracia, né, a gente vai ter mesas de discussão sobre a restauração dos palácios de Brasília, né, com membros da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal, né, e do Palácio do Planalto, por conta do 8 de janeiro, né, que é um dos grandes temas de destaque desse encontro. Então, como a gente vai lidar daqui para frente, né, com essas discussões, como a gente vai implementar políticas de proteção mais efetivas, né, outro tema importante, por exemplo, é a reconstrução do Museu Nacional do Rio de Janeiro, né, esse olhar mesmo para a gente preservar essas memórias e como implementar políticas efetivas. Então, a gente tem professores, a gente tem estudantes, a gente tem pesquisadores, gestores dos órgãos, né, de proteção, e aí o Arquimemória é exatamente esse momento de trazer diversos olhares para a gente pensar essas políticas públicas mesmo, juntos, né, escutando a sociedade, a comunidade, a academia e os gestores. Laís, bom dia, Ernesto aqui. Laís, às vezes essas discussões sobre patrimônio, sobre memória, ficam muito restritas ao ambiente acadêmico e a segmentos de movimentos sociais que se dedicam mais detidamente a esses assuntos, né. O que é que falta para a gente numa cidade como Salvador, por exemplo, que além de ter um patrimônio arquitetônico muito grande, isso é para nós um ativo importante, porque atrai turistas, gera oportunidades, etc. Falta o que para a gente conseguir fazer esse debate de uma forma mais ampla e de uma maneira que as pessoas compreendam a importância disso para uma cidade como Salvador? Eu acho, Ernesto, que a própria questão da educação patrimonial, né, desse olhar do patrimônio como parte de nós. Então, isso tem que vir de lá de trás. Eu acho que tem que ser uma discussão ampla mesmo, que tem que vir desde as escolas, porque a maior forma da gente proteger o nosso patrimônio é através da sociedade, é através do uso, né. Então, ter esse olhar para não abandonar, né, para o que valorizar, identificar o que é importante e quem identifica e reconhece primordialmente é a sociedade. Se a gente não tem essa educação patrimonial, né, esse olhar de valorização, a gente não... As instituições sozinhas, os gestores não conseguem. O tombamento, ele é apenas um instrumento de proteção, mas ele não é o único, né. Então, eu acho que sim, quanto mais a gente difunde essas ideias, né, quanto mais as nossas crianças nas escolas começam a ter esse olhar sobre o patrimônio, a gente preserva essas memórias, né, a gente preserva a nossa história. E esse conceito de patrimônio, ele está muito mais vinculado a coisas, a casas, a palácios, etc., ou alcança também outra dimensão que envolve o que as pessoas faziam nessas construções, o que levou à necessidade de erguer determinadas construções, fortalezas, moinhos, casas, etc. Isso é considerado também patrimônio? Sim, sim, a gente tem o patrimônio material, né, que é o que você fala aí sobre as coisas, mas a gente tem o patrimônio imaterial, né, também. Então, dentro da própria discussão sobre o patrimônio material, a gente tem essa construção dos saberes, né, a construção dos saberes, o que vai sendo passado de uma geração para a outra, isso também é memória, isso também é patrimônio, e isso também precisa ser preservado, né, dentro dessa temática, por exemplo, dos terreiros, né, dos quilombos, a oralidade, a história oral é muito importante, né, e é isso que os pesquisadores que têm pesquisado muito dentro dessa área, eles ressaltam, né, a importância da gente preservar essa oralidade, as histórias e as memórias que vêm se perdendo. Quando esses terreiros, eles vão sendo extintos, calados, enfim. A gente está conversando aqui com a arquiteta Laís Matos, ela é coordenadora do Arquimemória 6, Encontro Internacional, que vai discutir a preservação do patrimônio edificado agora, entre 5 e 8 de novembro, em Salvador. A gente está vivendo os impactos das mudanças climáticas, Laís. Como é que o evento deve abordar a preservação do patrimônio em áreas vulneráveis? Tem ou teria algum projeto específico para ser, por exemplo, discutido nesse encontro também sobre esse tema? Bom, eu, agora você me pegou, porque eu não tenho, a gente tem tantas mesas, e eu não tenho, assim, na cabeça todas as temáticas, né, são muitas mesas que a gente vai ter. Mas, sim, as mudanças climáticas, elas são uma preocupação, né, dentro da área do patrimônio. A gente, a gente hoje entende, né, que por conta das mudanças climáticas, as edificações, elas sofrem, né, por conta das intempéries, por conta de novos fenômenos, e a gente tem se perguntado como criar políticas também de conservação diante dessas mudanças, né. E, sim, as áreas mais vulneráveis, elas já são um ponto de atenção hoje, né. Então, diante das mudanças climáticas, também a gente tem essa preocupação aí, que vai ser discutida também dentro do Arquimemória, a partir dos vários pontos de vista que a gente vai estar trazendo. Você, e para a gente encerrar, Laís, você citou o exemplo aí do incêndio do Museu Nacional, lá no Rio de Janeiro, tem também os desastres aí de Mariana, de Brumadinho. Como que essas tragédias moldaram o debate sobre exatamente a preservação do patrimônio aqui no Brasil? É exatamente sobre a questão da reconstrução, né. Como lidar com a reconstrução desses lugares, né, quais são essas perspectivas que a gente precisa atender por conta de serem locais que precisam ser preservados. Então, quais são as perspectivas políticas, né, quais são as perspectivas da gestão, quais são os caminhos do como intervir diante dessas perdas. Então, são debates que a gente vai trazer sobre como reconstruir. E esses debates não têm jeito, né, dentro do patrimônio a gente entende que é uma construção coletiva de saberes. Então, essas trocas é o que fazem a gente criar, consolidar essas políticas públicas aí. Legal. Então, Laís Matos, arquiteta e coordenadora do Arquimemória 6, esse encontro internacional, que vai ser realizado agora, de 5 a 8 de novembro, em Salvador. Muito obrigado pela sua disponibilidade e sucesso aí na realização do evento, que traga bons resultados e depois compartilhe conosco aqui. Será muito bem-vinda mais uma vez. Obrigado, Laís. Muito obrigada, Jefferson. Agora são 7h52 aqui na Tarde Fina.